Vem comigo conhecer os detalhes do Samsung Book X50. Gente, esse notebook tem uma configuração pra lá de potente. Pra se ter uma ideia, ele vem equipado com 8GB de memória RAM e nada mais, nada menos que o processador Intel Core i7 da décima geração. Além disso, o HD é de 1TB, ou seja, tem ótimo espaço pra salvar tudo o que você precisar, como vídeos, fotos e jogos. E por falar em jogos, ele vem com placa de vídeo dedicada, a MX110 da NVIDIA com 2GB de memória. Demais, né? Ah, e um dos detalhes bem interessantes desse Note é que se você quiser fazer um upgrade de memória ou armazenamento, é super simples. Isso porque ele vem com uma tampa de fácil acesso às peças. Assim você mesmo pode atualizar a memória ou HD em casa, sem complicações. Sem falar que a tela quase não tem bordas, viu? Ela é bem fininha e ainda tem tratamento anti-reflexo, o que diminui o cansaço dos olhos. Adorei! E com o aplicativo Samsung Flow, você pode integrar seu smartphone com o notebook. Assim, além de permitir a transferência fácil de arquivos de um pro outro, também é possível receber as notificações do celular direto no notebook. E aí, gostou? Eu também adorei! Então aproveita pra se inscrever no meu canal e ver mais vídeos como esse. Até lá!